Preste atenção, esse jogo eu amo, a gente vai ter uma tortinha na carinha, vou até colocar aqui pra vocês verem, Sarah e Lucas, que não é brincadeira, hein, ó, ai meu Deus, esse daqui já não, já não tem, ó, isso não é brincadeira, sabendo que isso daqui vai na cara de alguém? Isso tudo, menina, pelo amor de Deus, preste atenção, eu vou tirar aqui um tema, a Sarah vai olhar pro Lucas e vai falar uma verdade desse tema e uma mentira, o Lucas tem que falar qual é a mentira, se você acertou, a Sarah leva a tortada, se você errou, você leva a tortada e depois vice-versa, quem quer começar? Meu Deus, para o Imba, vai, pá, Imba, Lucas, você ganhou, você começa falando, a situação, uma situação engraçada, uma vez, fiquei muito bêbado e fui pular no mar, pelado, e aí chegou o segurança e pegou a gente em flagra, fui na padaria, tava sem dinheiro, e aí eu tive que deixar meu relógio lá pra poder, a mulher não achar que eu tava fugindo sem pagar, relógio ou segurança? Ai, eu não achar que eu ia me dançar, ai meu Deus, qual que é a mentira, Sarah? É o de ir pular pelado. Acertou? Ai meu Deus, ufa. Vai dar nele. Sarah, se for devagar, cê leva, tem que ser uma boa tortada na cara. Vai. Ai, que dó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá, Zinho, vai, por favor. Não, não vai, não vai, vai, olha só, assim. Não, vai lá, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, tá muito devagar. Se continuar, assim eu que vou dar a próxima, Joyce. Ah, tá muito devagar. Situação, relacionamento. Meu primeiro beijo na boca foi com 9 anos e o meu primeiro beijo na boca foi embaixo da escada da casa dos tios meus. Qual que é a verdade? Hum, isso eu vou ter que chutar. Acho que foi da escada. Acho que foi de 9 que é a verdade. A verdade, né, acho que é qual? Ele acho que é a escada. Qual que é a verdade? Há 9 anos. Ela não ia inventar 9 tão cedo. Se fosse mentira ia falar 10, 11. Ah, Sarah, ó. Se você não fizer assim, a próxima eu vou dar. Vai ser pior pra você. Eu devo de machucar ele. Não vai machucar, isso aqui é plástico. Assim, ó. Pá! Pá! É. Vai, Sarah, com o filho. A Lucas tá pegando fússio. Vai, Sarah. É pior. Ah, boa. Agora foi boa. Agora eu vi a Sarah entrando no jogo, Lucas. Pá! Lucas, na próxima eu tô sentindo que você vai ganhar e você vai descontar essa Sarah. Eu tô sentindo, Lucas. Lucas. Lucas, vamos lá. É gostoso? Procedimento estético. Hum, eu quis fazer implante capilar. E o outro... Nossa, mas aí vai ser muito fácil. Já sabemos qual que é a verdade, Lucas. Lucas, já sabemos qual que é a verdade. Eu falei pra você perguntar. Eu tô todo mundo me fumando essa p***. Lucas, já sabemos qual que é a verdade. É verdade. Sarah, a gente já sabe qual que é a verdade. A gente não conseguiu nem cantar a brincadeira. Eu já entreguei tudo. Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que dó. Podia até valer dinheiro esse jogo de hoje. Você fica rica, Sarah. Você fica rica, Sarah. Você fica rica, Sarah. Quase que eu fui para a Suíça fazer. Você quase foi para a Suíça mesmo? Não, eu sempre falei na Zoe que eu quero ir para a Suíça um dia. Sarah, ó. Pensa. Reality. Já me inscrevi pro Big Brother, contando com a que eu entrei, 5 vezes. Teve uma das pessoas que estava dentro da casa, que participou da seleção junto comigo. A mesma seleção? É, participou da seleção junto comigo. Eu, tipo, vi a pessoa na seleção. E qual que é a primeira? Que eu já me inscrevi no Big Brother 5 vezes. Ah, essa é mentira. Você escreveu pra caralho, você já falou. Que você acha que eu não? Que você já se inscreveu umas 15 vezes, eu lembro que ele te inscreveu demais. Então... Calma, o Altário vai sair de culpa. Mas o f*** é que do nada você não ia surgir um negócio desse. Do nada é uma brincadeira. Nossa, é boa, hein? É porque eu acho que você se inscreveu muito mais do que 5 vezes. Então é a outra? É. O que que é, Sara, então? Ele fala que você não se inscreveu com uma amiga. Eu me inscrevi 5 vezes, Big Brother. Não tinha alguém ainda junto comigo na seleção. Nossa, peitou de novo. Não se inscreveu 5 meses, foi? 5 meses. Então, senta aí. Não, ele falou que era muito mais vezes. Ele falou que era muito mais do que 5 vezes. Não, não sei. Ele falou que estava gravado, ele falou que era muito mais do que 5. Ah, entendi. É. Vai, Sara. Vai, Lutinhas. Ai, que medo. Vai. 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 Vamos gravar mais agora. Olha, Lucas, você vai virar o jogo. Os ciúmes. Uma pessoa que foi assim de mim, ela se desgrava. Eu falei, eu tenho que articular agora como é que eu vou. Porque ela é muito espiando. É difícil enganar. Mas a primeira você fez super bem. A primeira, ela ficou em dúvida. Meu Deus do céu, calma. Porque eu me porto muito mais somatório na cara. E não sai direitinho aqui. Porque eu vou te enganar. Me ajuda também igual você ajuda ela. Vai, eu estou te falando. Você sempre dá umas dicas legais para ela. Você já terminou namorando em escola por causa de ciúmes. Já ficou com ciúmes do seu melhor amigo que foi namorado. Ou alguma namoradinha. Você tem ciúmes quando algum homem curte a foto dela. Você fica com ciúmes quando ela não te dá muita atenção. Você fica com ciúmes. Quer ver? Se ela sai só com as amigas. Ou o seu melhor amigo terminou com o melhor amigo. Porque o seu melhor amigo fica de ciúmes. Deixa eu ver. Nossa. Eu tenho ciúmes de você sair com as suas amigas. E eu tenho ciúmes com os... Você sabe, eu não queria mentir, né? Com os seus amigas. Eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes. Se eu sair com as minhas amigas. Ou se eu sair com os meus amigos. Eu tenho ciúmes. Entendeu? Eu... Diz você sair com as suas amigas. Tá. E eu tenho ciúmes de você sair com os seus amigos. Os amigos, né? Qual que é a verdade? Mulheres ou homens? Qual coisa teria ciúmes de verdade? Com os amigos? Aaaah! Você sabe qual é? Quem tem ciúmes. Não. Qual que é os amigos, né? Não sei que amigos. Deixa eu ver. Junta? Não. Eu acho que ele teria ciúmes com os amigos. É. É tipo... Com os amigos? É. Errou. Errou? Com as amigas? Os seus amigos... Tipo, você nem me falou que não tem nada. Eu acho que quando vai sair com as amigas é mais um crime, assim. Sei lá. Eu não tô acreditando mesmo. Eu não sei. Eu não tô sabendo jogar isso nem. Ai, meu Deus. Nossa, você é muita toca, velho. Shhhhhh. Ah, vai, Lucas. Não, não aproveita nenhum. Esse índice índice é ****. Lucas, boa toca. Vai. Ai, meu Deus. Tadinho. Vou ver que ela nem entendeu o negócio. Ela tá mais... Toma. Eu tô chocado. Toma. Amiga, você te... Aaaaaaaiiii. Tadinho. Peraí. Ai, meu Deus. Caralho. Você viu, irmã, que ele foi bruto? Sara, deixa eu te ver. Não dá até de olhar o olho. Peraí. Joyce. Eu fiquei com medo. Você viu? Cara, ele descontou real. Eu vou fazer agora a última. Ele descontou real. Foram 4 que você me deu, né? Meu Deus do céu. Último, gente. Presta atenção que agora eu quero saber o último. Vou até colocar pouco, tá, Lucas? Preciso de sujar. Eu vou sortear aqui essa palavra. Sonho. Quem fala? Sonho? É. Agora é a vez de quem? É eu que falo, né? Você que falou pro último? Então vai, Sara. Sonho. Nossa. Você viu alguma coisa que você não saiba. Você sonha em conhecer algum lugar? Você sonha em ter uma casa em algum lugar? Você sonha em fazer uma certa viagem? Talvez que ele não saiba. Na casa do Lucas. Eu amo. Eu tenho o sonho de ter uma casa fora do país. Tipo, sei lá, uma casa em Miami. Uhum. E eu tenho o sonho de ter uma casa de praia no Brasil. Uma casa de praia, assim, pra, tipo, férias, essas coisas. Tá achando fora? É verdade. Em Miami. Miami? Você falou? É, seria fora. Acho muito fácil. Lucas. Ah, foi bom, né? Só pra vocês. O jogo tá virando. O jogo tá virando. Calma aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.